Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui com uma receita de um recheio delicioso. Dessa vez o recheio vai ser um clássico meu. Quem nunca? Vai, fala aí. Não comeu um bolo prestígio delicioso? E hoje o recheio vai ser de prestígio. Delicioso, super fácil de fazer e eu conto com você nessa receita, hein? Vem, assiste até o final e você vai ver o resultado desse recheio, ok? Então vem aprender comigo. Vamos lá então fazer esse recheio maravilhoso de coco? Delicioso para fazer um bolo prestígio. Ai meu Deus, abacaxi com coco. Pensa, tem muita coisa legal para a gente fazer, não é mesmo? Vamos lá, os ingredientes estão aqui, porém a descrição está onde? Aqui embaixo. Muito bem, estão aprendendo, hein? Vamos lá então fazer na panela. Vocês acreditam, gente? Eu achei que estava gravando e não. O que eu coloquei aqui dentro? Leite condensado, creme de leite, tá bom? Olha, ainda bem que dá chance para ver depois, né? O leite de coco, todo lindo. Fechado? Leite de coco. O coco ralado. Esse, gente, não tem açúcar, pelo amor de Deus, tá bom? E partiu, vou colocar meus potinhos aqui, e partiu mexer. Antes de ligar o fogo. Eu sempre gosto de misturar todo mundo, antes de ligar o fogo. Então tá misturado, estão todos lindos. Vamos. Oxe, que coisa mais bonita. Né? Cossinha linda que vai ficar esse recheio. Vocês perceberam a intensidade que vai ficar isso? Nós colocamos o coco e o leite de coco. Oh my gosh, vai ser demais. Liguei o fogo. E bora lá cozinhar. Nós vamos fazer aqui até ficar no ponto de brigadeiro, tá? Eu não gosto daqueles recheios muito, muito moles. A não ser que um recheio médio para um bolo de pote, tá? Aí de repente rola. Mas eu também gosto já deixar no ponto um pouco firme, porque além de ser recheio, eu consigo colocar em cima e tal, tá? Então é por essa razão que eu mesclo, vamos dizer assim, vai, do ponto médio para o ponto mais rígido, tá? Ponto firme. Ponto rígido é ótimo, né? Ponto firme, pelo amor de Deus. Ajuda aí. Misturando? Ah, sempre. Nunca direto aqui, porque eu vou açucarar. Faço movimentos aleatórios e bora ser feliz. Ah, grudou do lado? Tire. Né? Vamos lá. Vamos lá mexer. Ó, mexi tanto que mexi até o trip. Ai, povo da minha vida. Combina? Combina, né? Às vezes o coco também, gente, tem uns negocinho preto. Ah, porque é normal, não é? Pelo amor. Aí se você se incomoda, tipo no grau, não consigo viver com ele, Aí você pesca. Olha, até sumiu aqui. Ó, menino. E tira. Acontece, né? Acontece. Acontece. Seres estranhos. No coco. Tô falando dos pontinhos mais escuros, tá? Vai que você começou a ver o vídeo essa hora, e você fala, meu Deus do céu, o que que ela tá falando? Eu tô falando que às vezes tem uns pedacinhos bem pequenininhos, mais escuros no meio do coco. Você tira. Pode ser até da casca, né? Na hora que vai moer, sei lá. Ah, eu quero moer em casa o próprio coco, Elaine. Pode? Ah, meu Deus. Lógico que pode, gente. Maravilhoso. Vamos mexendo aqui, ó. Pode perceber que já começou, ó, a ferver um pouquinho aqui do lado. Né? Quando ele começa a querer grudar. Aquelas coisas de recheio, certo? E você vai mexendo, indo, 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 que vai ficar uma delícia esse recheio de coco. Elaine, já tô pensando tanta coisa em pôr esse recheio, meu Deus do céu. Ó, versátil, né? Versátil é o que há. Recheio nunca é demais, né? Saber, né, povo? O que vocês acham? Quem é a louca do recheio? Escreve aí no comentário. Nossa, eu sou louca de... Olha uma receitinha de recheio. Não posso ver que eu já tô anotando? Né? Ah, eu sou mais ou menos assim. Sou a louca do recheio. E você acha que eu anoto no celular? Gente, eu gosto de escrever. Vocês têm noção? Aqueles bem... Aquele costume de vó. E pras crianças eu já diria um de bisa. Né? Escrever mesmo, eu gosto. Eu acho que dá um toque tão mais caseiro pro negócio. Tem um pouco que é tudo moderno, tá tudo no iPad, no celular, na nuvem, whatever. Aonde estiver, partiu, né? Essa panela que eu tô usando, ela é de fundo grosso, tá? Porque eu gosto muito, muito de fazer os meus doces aqui. Essa panela, gente, tem mais que 50 anos, tá? É, baby. Era uma panela de pressão. Da época da vó mesmo, tá? E a gente usa, né? Porque a gente gosta. Tem umas panelas velhas aí, tipo com fundo grosso e você não se desfaz. São maravilhosas pra recheio, é o que há. Pra falar verdó. Né? Vamos lá, vamos mexer. Percebeu que tá começando a ferver, né? É isso aí. Vamos lá, começando a ferver. Ó, até os cachorros tão latindo aqui da vizinhança, porque eu acho que tá querendo o doce, gente. Tá querendo esse recheio, eu tô sentindo o que eles tão querendo. E o cheiro, gente, de coco? Hum, muito bom. Pra valer. Tá começando a bobulhar, certo? A ferver. Eu vou deixar só mais um pouquinho e eu já vou abaixar o fogo, porque eu não gosto de fazer com fogo alto. Primeiro que é um creme branco e qualquer coisinha queimada, assim, no fundo, fica muito feio, tá? Então, eu venho aqui, abaixo um pouco o fogo. Não no mínimo dos mínimos, mas eu abaixo, tá? Tiro aqui do lado. E... Partiu mexer. Começou a ferver, eu vou até marcar o tempo aqui pra vocês, tá bom? Começou a ferver agora, não foi? Faz, sei lá... 30 segundos, 30 segundos, um minutinho. Vou calcular todo o tempo pra você ficar aí mais esperto e esperto no tempo de cozimento. Tiro sempre aqui do lado. Ai, que recheio bonito, povo. Tão curtindo? Tão curtindo? Eu também acho justo, justíssimo. Posso usar esse recheio pra rechear bombom? Pode. Por isso que eu falo que é muito importante ver o vídeo inteiro, porque no meio do vídeo eu falo, falo, opa, se falo, gente, professor fala, não fala? Então, fala. E tem um monte de dica que eu vou dando no decorrer do vídeo. Então, vamos assistir o vídeo. Do início até o fim. Né? Às vezes, exatamente a dúvida que você tem, tá no vídeo. Né, amores? Vamos cozinhar. Então, a gente pode rechear bombom, rechear trufa, ovo de colher. Hum, delícia. Usar em tortas, bolo. Que nesse caso é o que eu vou usar aqui. Cone. Hum, que delícia. Meu Deus. Bolo de pote. Slime cake, porque, ó, é fino, hein? Hum, o que que é isso? Bolo na caixa. Vocês vão ver maravilhoso o que que acontece com esse recheio no slime cake. Olha aqui, ó. Tá indo, hein? Durabilidade. Né? Que é outra coisa também que vocês me perguntam. Ele vai durar uns... Eu não gosto de dar muito prazo, tá? Eu já sou mais tímida em relação a isso. Uns 10 dias na geladeira, tá bom? E uns 30, 40 no freezer. É um pouco mais, tá? É um pouco mais, tá? Mas eu prefiro vir na precaução e toda hora ficar fazendo recheio novo. Porque o que é fresco é fresco, né? Ó, tá vendo? Tá começando a ficar... Ó, se fosse um recheio... Sabe aqueles que a gente coloca nos potinhos pra comer de colher? Esse ponto aqui, ó... Tá ótimo, tá bom? Tá vendo? Tô tirando... Tá quase no ponto de brigadeiro mais firme. Vamos lá. Só mais um pouquinho, tá vendo? Que ele já tá caindo em camada. Tá fazendo um montinho aqui em cima. Só mais um pouquinho. Mais um minutinho. Quanto tempo deu em média? Você tá vendo, ó? Aqui eu tô puxando e já tá saindo, ó. Viu, gente? Sensacional, né? Quanto tempo deu em média depois que começou a ferver e você mexendo em fogo? Embaixo. Cinco minutos. Tá bom pra vocês? Só cinco minutos. Isso é sensacional, não é? Olha aqui, ó. Do que eu já tô mexendo, ele já está desgrudando. Tá vendo? Vem aqui. Caiu em bloco mesmo. E o bloquinho ficou aqui embaixo. Desligando? Agora. Mas o povo se engana que assim que eu desliguei, eu já vou colocar no pote ali. Nananã. Você desligou, você vai continuar mexendo aqui, amor. Você vai soltar, ó, de todos os ladinhos aqui, porque vai sair de toda a panela. Quem nunca, assim que acabou de desligar o fogo, você coloca no pote e fica uma crosta aqui embaixo. É ou não é? É, meu amor. Você fazendo isso, não vai acontecer. Todo o creme, todo, nós vamos colocar no potinho pra esfriar. As nossas tigelinhas amigas de todo dia, não é? Gente, essas tigelas não são caras, né? Elas são mais baratas, não como praticamente todo mundo tem. Se você não tem ainda, eu profetizo na sua vida que você vai ter, tá bom? Venho pra cá e colocando o recheio. Essa panela é pesada? Pensa. Tem que fazer um muque aqui do lado. Oh my God! Força, amor, força! Né? Aqui, ó, o que eu havia falado. Olha aqui, todo o recheio saindo da panela. Ai, você não deixa nem um pouquinho pra experimentar, Elen? Lógico que eu deixo, gente. Depois que acaba toda a situação aqui, eu dou a última raspada na panela e eu experimento. Opa! Temos que experimentar. Essa historinha aqui, ai, eu não experimento. Pode experimentar. Você deve experimentar. Se a gente não prova o que a gente faz, quem é que vai provar, então? Ai, meus filhos e tal. Meu marido, meu irmão, meu namorido. E ai, você vai poder ter certeza que aquilo que você fez, está delicioso. Não é? Olha aqui, ó. Tudo muito lindo. Fica aqui, filhote. Aqui, ó. Sabe isso daqui? É esse aqui que eu quero. Oh my gosh! Vamos tampar agora com plástico filme. Peguei aqui. E faça igual aquela, uma mantinha que tem do desenho do pica-pau, que ele faz com a torta. Sabe o jacaré com o pica-pau? Se você não assistiu esse episódio, coloca lá no YouTube que é engraçado. E ai, ele coloca aqui, ó. Ele vai cobrindo bonitinho. Vai ficar bem quentinho pra assar ele depois. Bora aqui, ó. E vou deixar esfriar. Assim que esfriar fora da geladeira, eu gosto de deixar na geladeira, igual agora. Agora são 7h23. Eu vou deixar até esfriar? Então até esfriar, eu creio. Vai. Tá bem quente. Umas duas horas, pelo menos, pra tá frio aqui fora. Duas, três horas. Assim que ele ficou frio, frio de você colocar a mão aqui, tá frio, tá? É isso aí. Colocou, tá praticamente morno frio. Combrado? Aí eu vou levar na geladeira. Vou mexer nele só amanhã. Tá? Então, consequentemente, vai ser umas seis horinhas de geladeira. Feito? Pra ele ficar um pouco mais rígido. E amanhã, que vocês não precisam esperar até amanhã, logo aqui depois do vídeo, vocês vão ver como ficou o ponto deste nosso recheio de coco. E lembra que eu disse, né? Que eu ia mostrar no outro dia, como é rapidinho aqui no vídeo. Olha isso aqui, ó. Como ele tá firme. Super firme. Um recheio sensacional. Esse é um recheio de prestígio, hein? De responsa. Vamos fazer, então, aí na sua casa? Você vai me contar nos comentários? Porque eu vou esperar, hein? Elane, deu muito certo. Ou não, não deu certo. De repente eu fiz alguma coisa errada. Me ajuda. É pra isso que eu estou aqui. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá? Vamos fazer esse recheio. E vamos ver no que vai dar, hein? Hum. Um pote vazio, óbvio, porque você vai querer comer tudo. Te espero no Instagram, que está aqui, ó. Embaixo, tá bom? Festou, by Elane Franciscato. Tá bom? E olhe, olhe, olhe. Delícias, delícias, delícias. Se inscreva no canal. E eu te espero. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.